Tudo de preto, porra, parece até o velório Meus neguinos, tudo trajado de armando em pório Meus neguinos, tudo girando pra pegar o cartório Meus neguinos, tão escalando até o top, é claro Fiz deles me verem na escuridão Tentei uns alemão, quem o tio até chama de mão Fora de confusão, pra me derrubar vai ser brabão Que espreia fundo de som, depois fute a morena do rapão Já sei da tua intenção, e elas sabem da minha condição E se eu tiver com o girão, ela brota pra mim, vem ação Onde teve ocorrência, nunca foi minha localização Mas eu tava linda, sem vestido, tirando o batom Então rebola enquanto eu filmo, nada de cada teu castigo Vai ser bem fuder comigo até o dia amanhecendo Que eu refumo esse rachis, gata chapa, hoje você vai descer Quando ela tá na onda, mó safada, deixa o quarto, vai ferver Tudo de preto, porra, aparece até o velório Meus neguinos, tudo trajado, te armando em fora Meus neguinos, tudo girando pra pegar o cartório Meus neguinos, tão escalando até o top, é claro Já sei da tua intenção, e elas sabem da minha condição E se eu tiver com o girão, ela brota pra mim, vem ação Onde teve ocorrência, nunca foi minha localização Mas eu tava linda, sem vestido, tirando o batom Tudo de preto, porra, aparece até o velório Meus neguinos, tudo trajado, te armando em fora Meus neguinos, tudo girando pra pegar o cartório Meus neguinos, tão escalando até o top, é claro Meus neguinos, tão escalando até o tempo Meus neguinos, tão escalando até o tempo